Fala pessoal, beleza? A gente tá aqui com o iPhone 6S Isso é por ele que tá... O menino... O que você foi fazer? Trocar tela? Fui trocar tela e depois deu um bug no aparelho Ficou consumindo uns 80mAh na fonte Só de alimentar a placa E também ficou reiniciando na Logo A questão do consumo Era o módulo de Wi-Fi A gente já retirou aqui o módulo Retiramos aqui o módulo de Wi-Fi Ainda não instalamos O consumo já saiu Não tem mais consumo inicial Porém ficou reiniciando Até fez rebalho na EEPROM Pra descartar a possibilidade de ser só da FIA na EEPROM Na EEPROM lógica, né? Que fica ali do lado do Wi-Fi Mas continua reiniciando Então a gente foi passar software E aí no iTunes tá dando erro 9 E aqui no 3U Tools Aqui ele sempre vai dar erro menos 1, tá pessoal? Então não interessa qual que seja o defeito do aparelho Se ele não restaurar ele vai dar erro menos 1, tá? Mas aqui, ó Nessa parte aqui Ele começa aqui, ó A gravar a NAND, tá? Fazendo o pireito da NAND Enviando NOR Que é a memória Memória EEPROM, né? Aqui no caso Pode ser uma falha Pela memória EEPROM E pode ser a memória NAND também No caso a memória EEPROM A gente tirou Fez o rebame Colocou certinho Creio que tá ok Não Não creio que seja ela que tá com o defeito não Porque o defeito que fica reiniciando Já tava antes, né? Pra gente retirar Então Creio que o defeito aqui vai tá por Memória NAND, tá? Então a gente vai Tentar colocar ele aqui em modo PURPLE Pra gente fazer Ver se faz aí a correção do boot Com a Com a P13 End P13 Pronto, tá conectado Vamos conectar agora o aparelho Ele tá em Ele tá em DFU o aparelho Vamos clicar aqui em PURPLE SCREEN Deixa eu desligar esse aparelho E ligar de novo pra ver Pronto, agora ele tá em RECOVERY Vou segurar aqui o botão de volume Botão Home, né? E o Power por uns 10 segundos Depois solta somente o Power Se ele continuar não lendo Aí pode ser uma falha na memória De solda fria Alguma coisa assim Aí teria que sacar a memória Bom, então aqui não tá indo não, pessoal A gente vai sacar aqui a memória logo Pra ficar perdendo tempo E vamos ver se a gente consegue resolver Se a memória estiver corrompida também Ele não vai ler nunca, né? 240 com 80 de ar Pra tirar aqui a resina Só tira mesmo Só pra desapegar a memória Dos componentes aqui em volta Não precisa ficar limpando até lá embaixo não Toma cuidado aqui no canto Já falei pra vocês também Tem um componente zimbia ali Ele trinca muito fácil Ele faz parte da linha de detecção Ali do slot chip Dá pra proteger a linha, né? No caso Se você trincar ele Às vezes vai ficar em fuga E não vai detectar mais o slot chip Aqui ó Pra gente ter uma base A gente dá uma limpadinha Num capacitor desse aqui 390 com 80 de ar Mais ou menos Joga fluxo só aqui no capacitor Onde a gente retirou a resina Coloca uma moeda aqui Mais ou menos na reta do PMIC Pra cá, ó Pra ajudar a dissipar calor Faz movimento assim, ó Em cima da memória Viu que a gente tocou no componente aqui Ele amoleceu Você já força aqui a memória, tá? 240 de novo Pra tirar aqui o restante da resina Agora não arrancar a componente na beirada O que é 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 Coisa assim, pra dar defeito Basta estar funcionando E aí Pronto, vamos conectar aqui a outra box agora Tá operando Vamos colocar aqui a NAND agora Não pode esquecer o lado O lado certo Aqui no caso leu todos os dados Quer dizer que a memória não tá tão zoada Vamos fazer aqui o backup Salvar aqui na área de trabalho mesmo Ó, salvou Clica em format, ó Format NAND Não mexe em nada, clica em S, OK Formatou? Formatou Aí, ó Já não leu mais nada Porque tá apagada a NAND, né Vamos restaurar agora É... Restore SysConfig O ideal de trabalho É esse aqui, ó Ó, restaurou Clica em Carry Inks Pra ver se já lê Já lê os dados Vamos bloquear aqui o Wi-Fi PC aí, PC aí é Lock Wi-Fi Porque a gente vai fazer a troca do módulo, né Clica aqui em gravar as informações selecionadas Aqui no canto direito, ó Acho que a tela da bagaça tá em cima, né A tela do negócio daqui tá bem em cima Bom, pessoal, eu inseri a NAND, né Cliquei em Backup SysConfig, né Aí a gente salvou a configuração Depois eu cliquei em Format NAND Cliquei em Yes Apagou Aí eu cliquei em Restore SysConfig Aqui Aí restaurou A gente já fez a leitura, ó Né E eu cliquei aqui em PC e E PC e E Lock Wi-Fi Desbloquei aqui o Wi-Fi Você clica agora em gravar as informações selecionadas Pronto, gravou tudo Vê se tá tudo aí a informação Tá ok Agora é só É... Só fazer o rebale E testar Tá ok pode esquecer o lado da memória né no caso ela é virada para cá senão mata ele telefona 320 com 60 de ar dá para a gente soldar ela já aqui eu vou colocar uma moeda aqui na reta do PMIC para evitar de pegar a temperatura ali sempre circulando em cima da memória não fica com o ar parado para não bonificar 320 demora muito soldar pode colocar uns 360 pronto ou minha filha por que você vem grudado meu dedo parecendo um carrapato será que o meu microfone está com áudio? tá eu estou falando só com vocês aqui o povo está doido lá o que será que ele está fazendo? eu não estou entendendo nada já vou tentar colocar lá atrás eu não sei se que ele está muito confiável mas a box está conectada lá atrás e ele não leu não entrou em modo porco mesmo assim ok sem bateria eu não enxergo achei bom 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 Obrigado. Bichou mesmo. Vamos retirar essa memória de volta. Para a gente fazer a análise ali. Verificar se está tudo ok. Embaixo da memória. Se estiver tudo ok. A gente faz a troca dela. Para ver se resolve esse problema aqui. Peguei um 6S. Mano. Atrasado acho. Que estava com problema de memória. Quando eu tirei a memória. Tinha umas 8 linhas rompidas. Para a CPU. Obrigado. 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 Vermelho no T. Vamos colocar aqui em escala dos outros. Faz uma edição aí. 500 e pouco. Ela está dizendo 400 e pouco. Está bom. 250. Está dando 369. Está bom. Terra. 500 e pouco. Terra. 300 e pouco. 300 e pouco. 500 e pouco. 400. 300 e pouco. Terra. Aí tem dois OL aqui. Tem um NC. 300 e pouco. Ok. OL. 300. 200 e pouco. Com NC. Com NC. Resolzinha NC. 300 e pouco. 300 e pouco. Essas de 300. Todas elas estão dando um pouquinho a mais. Está vendo? Então. Isso aí é a diferença entre o multímetro e a placa. Terra. O importante é que está dando um valor aproximado. OL. 300 e pouco. Terra. 2 de 305. Está dando 334. Está bom. NC. 328. Está dando 491. Está bom. Terra. Terra. 300 e pouco. OL. NC. 25. Está bom. Terra. O L. 50. Debaixo de terra. Ali. É. Na escala de. Na escala ômica. Esse daqui. 3.03. Esse aqui ainda colocaram um K. Bem aqui. Para a gente saber que é K ohms. Colocar na escala ômica. Logo. Le dispõe uma polícia. Praticamente. É. É. Eles saí. É. fixou o que eu peguei por exemplo esse pede a gente clicar nele para uma resistência bem aqui em cima do meu lado aqui embaixo no caso você vem aqui embaixo seria essa resistência grande aqui ó e aí você tem que testar continuidade e daí até desse lado da resistência tem que dar o que eu peguei tava várias trilhas rompidas não tinha nem continuidade dessa resistência até ali sei lá alguma pancada forte no aparelho que recebeu né e aí tinha várias linhas abertas a cpu aí vou fazer vou voltar na escala de diodos eu vou continuar 305 aí tá vendo ali ó tá fazendo que é 60 e 63 e por experiência eu sei que essas linhas da mais de 100 todos aí foi no certo é tipo de todos começam essa linha aí tá mais de 100 mas pode ver que é duas minhão ao h6 e o h8 h6 aqui e o h8 bem aqui ó a todas as duas estão igual o importante é isso e ver que as duas tá dando o mesmo valor o meu que o l aquele lá também é 35 a 35 e 35 e 35 homens tá quando você vê a linha assim ó você clica né onde que vai vai na resistência só resistência em série então o valor que tá falando aqui não é a escala de diodos então a gente já tá vendo o valor da da própria componente a resistência entendeu e aí terra né e baixo 305 tem dois ol 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 não é nc né terra a seis e um é e aí tô E aí 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 a e a todos os valores tá ok tá bom tudo certo o que fazer agora o que a gente vai clicar no joelho de onde vai pois é que nem esse ó ele vem daqui ó quase todos né tem o que jogou lá isso é a minha olha aqui o correto correto mesmo é você medir continuidade desse ped até desse lado do capacitor todos eles são daqui com o pé da memória aqui com o pé da memória e aí do outro lado do capacitor, de todos eles, você mede a escala de diodo, porque do outro lado, já vai lá no processador, olha lá. Tá vendo? Ó, vem aqui no processador. Pode ver que mudou, tá ali, ó. Todos eles, ó. E todos aí nessa beiradinha, bem aqui, ó. A beirada bem sensível aqui, é fácil de dar solda feia essa beirada aqui, ó. É, por causa do slot, fica meio maleável aqui, ó. Vem na divisa da placa aqui também, ó. Entendeu? Então, do lado de cá tem a memória reforçando, do lado de cá tem o processador. Só que nessa beirada aqui, ó. É um... Não tem nada, entendeu? Nem blindagem não tem aqui nessa área, nessa região. E a mesma coisa que no processador nessa região, que não tem blindagem, ó. Tem uma blindagem soldada aqui em cima, mas nessa parte aqui, ela não faz... É... Não tem segurança, né? Não tá reforço. Então, pode ser que de solda aqui é fácil ali. Nesse caso aqui, é... A gente não vai testar do lado de lá da memória. Daqui pra cá é mais difícil dar problema. Daqui, desses capacitors aqui, terá a memória. E outra coisa que a gente teria que tirar, é cortar aqui a blindagem. Que não dá pra gente alcançar... Alcançar aqui os pads, entendeu? Mas, pra ter certeza mesmo, teria que fazer isso, entendeu? Você cortaria aqui a blindagem, ó. Cortaria aqui essa blindagem, pra gente ter acesso dos dois lados dos capacitores aqui, ó. Aí a gente testa a continuidade dos pinos, com o lado de cá do capacitor, que eu mencionei. E do outro lado do capacitor, do lado de cá do capacitor, deles, a gente testa a escala de diodo. Nesse caso aqui, eu vou virar ele assim, ó. E a gente consegue testar, pelo menos a escala de diodo desse lado aqui, que vai direto na CPU, ó. Aí a ponteira vermelha não tem aqui, por isso que tem que ter uma ponta fininha, ó. Porque senão você não consegue... Olha lá, ó. Você vai introduzir lá dentro. Então vamos lá. Todos eles aqui, com exceção desse da beirada aqui, todos eles fazem conexão lá com a CPU, ó. Pode ver que vai tudo no processador, PCIe, todos eles, ó. Ó. Não sei quanto tem. Se uma linha dessa aí não tiver bem soldado, Cadê o CPU? Não vai funcionar mesmo. Acho que é até aqui, ó. Vê qual que é o valor. 400 e pouco, tá bom. 300 e pouco, tá bom. O importante é dar valor. Tudo vai dar praticamente o mesmo valor, aproximado, ó. Aqui, qual que é o próximo passo? A gente vai ter que analisar aqui, ó. As voltagem aqui das linhas, né. As linhas aqui da NAND. Deixa eu achar o placo ver assim de novo. Olha os capacitores aqui, o que a gente tava medindo, ó. Então todos esses aqui, ó. Tá vendo? São um par de linhas, ó. 2, 2, 2, 2, tudo 2. A linha sai da memória, que tá aqui, ó. Passa em série pelos capacitores, vai pro processador. A gente tem que analisar aqui, ó. Alimentação de entrada. Geralmente as alimentações de entrada tá na parte de cima. Essas aqui são as linhas de entrada. 1.8 volts. Tem que ver se essa resistência tá aqui, se ela tá aqui, tem que medir dos dois lados. Vê se ela, vê se pelo menos ela tem valor, né. Se tá conectada. Vou clicar nela. Seria essa daqui, ó. Ela tá debaixo da blindagem, ó. No caso, como que a gente testa ela? Coloca a ponteira aqui nesse... Qualquer pedido desse aqui, ó. Vermelho, né. Na escala ômica. Vamos colocar aqui, ó. Seria aqui, né. Vamos tirar esse outro adesivo aqui. Nesse caso, dá pra gente ver o outro lado dela, bem aqui, ó. Tá aqui, ó. Então, você coloca uma ponteira do lado, no pad da NAND ali, ó. E a outra ponteira, você coloca do outro lado dela, que seria do lado de cá, ó. Ou, aqui também dá, ó. Por exemplo, ó. Você testa desse pad, né. Desse pad com esse pad aqui, ó. Você vai estar medindo essa resistência, entendeu? Assim, ó. Mede daqui pra cá, ó. Olha lá, 25.1. Tá vendo? Se a gente for analisar ela. 24.9. Deu 25.1. Tolerância de 1%. Deve estar dentro da margem. Muito bom em matemática, não. O que mais tem que testar? Se a resistência tá dando o seu valor correto, e eu sei que os dois pés dela tá soldado, porque eu testei desse lado com aquele lá, né, então os dois pés dela tá soldado. A resistência aqui tá boa. A gente já descarta possibilidade de falha por ela. Então, eu vou clicar aqui, por exemplo, nesse capacitor, ou qualquer um desses aqui, ó. dessa linha, tá vendo? Que é uma linha só essa aqui, ó. Já que a resistência tá boa, então do lado de cá também vai ter voltagem nesse daqui, ó. Vou clicar nesse capacitor, que é a linha de 1.8 volts, ó. Aqui, como todos os pads que a gente testou aqui deu valor, quer dizer que essa linha tá conectada em todos. Então, não preciso testar pad por pad desse aqui. Eu só vou testar um pad ou só um capacitor. Então, a gente vai alimentar aqui a placa. Aqui também vocês podem conectar um flex de carga e conectar no computador. E daí, o aparelho fica sempre no modo recovery e você precisa estar ligando na fonte. Vai ficar alimentado, entendeu? No caso, o filme vai conectar pelo iPower mesmo. Como ele tá sem a memória, ele vai travar no consumo aí uns 40, uns 60 miliamperes. Mas o aparelho tá com 51 miliamperes de consumo ali, tá? Tá conectado aí na fonte. Tá alimentado pela fonte. Então, eu vou colocar o multímetro aqui na escala de voltagem e a gente testa qualquer um desses pads aí que a gente tá vendo aí, ó. Vou testar nesse segundo aqui, ó. Vamos ver quanto tem. 1.79, 1.8 volts. Então, aqui tá descartado. Aqui, no caso, eu descartei essas duas linhas, tá? Como a resistência tá boa, então, com certeza, tem voltagem aqui também. Nessa entrada aqui da NAND, tá vendo? Tá vendo que a outra entrada vem pra dentro de 1.8? Então, só que aqui é a mesma linha. Ó, aqui a linha é uma só. Então, a gente descartou esses aqui tudo, ó. Esses capacitors aqui também. Então, qual que é a próxima linha? 0.9 volts, ó. Clica num capacitor desse, clica lá. E a mesma coisa. Se todos os pads aqui que a gente testou e deu valor, quer dizer que não tem nenhum pad com linha aberta. Só a gente testar em um deles aí, ó. Por exemplo, esse primeiro aqui, ó. 0.9. 900 milivolts. Beleza. Qual que é o próximo? Aqui é 1.8, ó. Ó, tá vendo aqui escrito nosso Tuf? Quer dizer que esses componentes aqui, aqui no esquema ele tá, mas lá na placa ele não tá. Não foi soldado lá na placa. Não tá montado. Então, vocês nunca vão achar esses componentes aí. Só vão achar os pads de solda lá. Vou clicar aqui. Nesse caso, é uma linha só, tá vendo? E é uma linha de... Quanto que é de montagem? 1.8 também. 1, 2, 3, 4. Quarto pad subindo aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui mesmo, né? Deixa eu ver aqui. Acho que depende do lado do capacitor. Por exemplo, tem dois capacitor, né? Aqui no caso, ó. A gente vai achar 1.8 volts só desse lado aqui, ó. Tá vendo? Do lado do capacitor a gente não acha essa voltagem. Ver se tem voltagem aqui. Aqui tem, ó. Tá vendo? Do outro lado do capacitor a gente não acha. Então tá ok. Vamos seguir. Essas resistências a gente já testou, né? Nas linhas que estavam da Noelle. E nas linhas de 3. No caso, essa aqui, ó. É essa. Pé de M6, ó. A M6. Beleza. Então aqui tá ok. Que mais de voltagem? As linhas de 3 volts. Tudo isso aqui é uma linha só. Vou clicar no capacitor desse. Clica na linha. Excelente, primeiro, pede aí, ó. Tá aí. 2.99. Fez outros. O que mais que a gente tem que testar? Tem que testar clock aqui, ó. Nessa linha, ó. Do processador para NAND, SIS, CLK. Só de eu clicar na linha, ele já mostra pra mim, ó. Que é a linha, ó. O programa é muito fácil, cara. Você tem que copiar a linha aqui e jogar não sei na onde. Colar e procurar. É. Então. Seria o segundo pé de pequeno ali, ó. Como a gente... Se você quiser testar no osciloscópio, você testa. Aí você vai conseguir ver a frequência e ver o formato da onda, né? No caso aqui, ó. Pra gente... Se você não tiver osciloscópio, só você vir, ó. Tem que ter uns 900 milivolts, eu acho, nessa linha aqui. Ó, tem 1.1 volts, tá vendo? Geralmente tem em torno de 900 milivolts. Essas linhas, assim, de clock, tá? Então, ok. Processador para NAND, reset no pad de F8. Vamos ver aqui. Aí, ó. 1.79. Todas as linhas são importantes, mas as principais que a gente testa são essas daí, tá? O que mais? Ó, tá vendo as flechinhas? Tá vendo que... Aqui já tá dizendo, ó. In, entrada. Entrada, out, saída. Quer ver, ó. Tem uma aqui que é dupla. É, bidirecional. Aqui, ó. Bidirecional. Isso aqui é só entrada. É só... É mais essas mesmo que a gente testou, tá? Essas voltagem aqui. As voltagem de entrada, né? Clock nessa linha aqui. E reset aqui, ó. Se tem 1.8 reset aqui, quer dizer que o processador tá resetando a memória. Então, tá ok. Vamos fazer a troca da memória. E ver se a gente soluciona o problema. Se trocar a memória e não resolver, daí a falha já tá por CPU mesmo. Provavelmente, né? Tá por CPU. Aí já não... Tem muito o que fazer. Clicar aqui NAND P13. Vou selecionar aqui a porta. Eu acho que a porta 11, que a 10 tá no meu multímetro. Vamos ver se é a 11. A porta tá operando. Vamos fechar aqui a... A bicha aqui, ó. Como é que chama? Vamos fechar aqui a... Fazer a leitura, né? Bom, no caso, essa aqui a gente já tinha o software guardado ali, né? A gente sabe não fazer a leitura de novo. Mas no caso, se você não tiver, né? Se você não tiver feito... Feito cópia. Então, você faz. Já leu, ó. A gente clica aqui em... Backup sysconfig. Fazer um backup aqui das configurações. Você salva lá onde você quiser. No caso aqui... Vou colocar aqui a área de trabalho. Bom, já tá na área de trabalho. Vamos ver aqui que tá. Acho que eu excluí a cópia. Ainda bem que eu não vi. É que eu vou excluir. Não, tá aqui, ó. Essa daqui ainda. A cópia tá ali ainda. Mas vamos salvar aqui de novo, né? No dia das dúvidas. Vamos salvar aqui em documentos. Bom, vamos retirar aqui essa memória. Vamos fechar aqui, ó. Dá pra dar parada aqui. Tava bugada. Mas tem tanta memória aqui que eu nem sei o que eu faço com essa. Memória demais, viu? Pronto, vamos apagar tudo isso aqui. É... Vou colocar aqui em formate. Ok. Aí já finalizou. Clica pra ver se apagou. Vou clicar em restart agora, hein? Restart se esconfig. Vamos buscar lá em documentos. O que a gente... Colocou agora. Vamos dividir aqui por exibir. Cadê? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver se não vai ver. Tem que colocar por data. Acho que é isso aqui, ó. Dia 17 de 11. É isso aqui mesmo. Finalizou. Carry info. Valeu. O Wi-Fi tá desbloqueado, né? Porque essa cópia aqui a gente já tinha desbloqueado. Então aqui é só clicar em gravar as informações selecionadas. Carry info. Pra ver se gravou. Tá tudo ok. Vou soldar agora lá na bagaça. Pra ver se... Se vai funcionando. Vai funcionar, tio Bilu. Tempo. Tempo, né? Tempo. Tinho. Tempo. 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 Obrigado. Obrigado. O cara fez um financiamento do celular. É, é constantar, mas na hora de fazer o reparo, né, velho? Obrigado. Nós fizemos aí a análise. Tudo ok. Vamos ver se o Wi-Fi vai funcionar, né? E-mail. Aqui se o efeito está ok. Já fica a dica para vocês aí, ó. Tomar cuidado com os aparelhos. O menino pegou só para trocar a tela. O aparelho ficou reiniciando na logo. Vocês viram que a memória danificou, né? Como que o cara está trocando a tela e danificou a memória, né? Então, às vezes tem umas buchas que infelizmente caem na mão da gente, né? Tem nenhuma relação, né? Direta. Não tem nenhuma relação, nenhuma linha que possa estar danificando aí a memória por conta de tela, né? E mesmo assim o aparelho danificou. Então aqui é só colocar o iCloud do cliente sem já estar finalizado. Beleza, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado aí. Tenho entendido? Qualquer dúvida vocês deixam lá no grupo, lá. Eu estou respondendo vocês lá, beleza? Galera aí. Menino do Paraná. Outro do... Como é que chama? De Linz. De Linz. Valeu. Até a próxima aí. E aí Obrigado.